Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, eu sou a Rutinha. É, deixa eu falar, hoje eu tava vendo a mamãe e a vovó conversando. E eles estavam falando sabe o que? Sobre uma tal de dengue. Vocês sabem o que é isso? Hum, eu só sei que dá um monte de coisa ruim no corpo. A gente sente um monte de dor, febre, uns trem lá que a minha avó falou. Quer saber de uma coisa? Tive uma ideia. Vou lá chamar a vovó, porque a vovó conversa com vocês. Peraí, só um pouquinho. Vou lá. Meu Deus do céu, mosquito gente. Oi, meus amorzinhos. Tudo bem com vocês? Aqui é a vovó da Rutinha. A Rutinha foi lá me chamar. Eu tava ali lavando umas panelas. Ela me chamou porque ela quer que eu explique pra vocês um pouquinho do que é dengue. Dengue? Alguém aí sabe o que é dengue? Não? A vovó ensina. Dengue é um vírus transmitido através de um mosquitinho danado, bichinho. Chama Aedes aegypti. Esse mosquitinho, ele se prolifera através de água parada, sabia? Então, o que a gente tem que fazer pra prevenir a dengue? A gente tem que cuidar do nosso quintal. Então, você vai chamar a mamãe e o papai e vai fazer uma varredura no quintal. Vai olhar tudo aquilo que pode guardar água. Porque o mosquitinho da dengue, a Aedes aegypti, ele bota o seu ovinho lá no local que tem água. E que locais são esses? Hum, pode ser uma lata de lixo aberta? Não pode deixar a lata aberta, tem que deixar fechadinha. Tampinha de garrafa? Hum, copo descartável. Junta tudo isso que é pequenininho, mas guarda a aguinha lá dentro. E coloca dentro do lixo pra não juntar água parada. Tem que pegar as garrafas, virar de boca pra baixo. Tem que pedir pro papai olhar se a caixa d'água tem tampa se tá cobertinha. Porque tem que ficar tudo fechado. Ah, sabe aquele vasinho de planta da mamãe? Então, tem que pegar no pratinho e a mamãe tem que colocar areia. Pra não deixar acumular água parada. Porque o mosquitinho ama a água parada. Ele vai lá, bota o seu ovinho. E aí, prolifera aquele monte de mosquitinho. Hoje mesmo, já falei pra Rutinha. Vai lá junto com a sua mãe. Vê se vocês dão um jeito no quintal. Vê se tem algum local com água parada. Porque a gente tem que cuidar. O vizinho tá cuidando. O outro vizinho ali, eu tenho que conversar com ele. Porque todo mundo tem que cuidar. Né? E aí, se por um acaso um mosquito contaminado, pica, gente. Adivinha o que acontece? Gente do céu. Tá dor de cabeça, daquelas insuportáveis. Tá dor no corpinho todinho. Manchas pela pele. Dor de barriga, da diarreia e vômitos. E também umas febres altas. Então, a gente não pode deixar o mosquitinho contaminado, pica, gente. Nem pode deixar o mosquitinho nascer. Pra ele não nascer, a gente tem que tirar todos os recipientes que podem acumular água no nosso quintal. Tudo bem, meus amores? Ah! Tem uma coisa. Essa doença, ela é muito perigosa. E a gente não pode deixar essa doença pegar, gente. Vamos cuidar do nosso quintal. Vamos cuidar da nossa saúde. Tá bom? Então, agora eu vou ali ajudar a Rutinha a tirar todos os recipientes que possam guardar água. Porque aqui em casa não vai ter dengue, não. Tá bom? Tchau, meus amores. Um grande beijo da Fofocinha.